Beleza, galera? Hoje é dia 15 de janeiro de 2019 e hoje, mais uma vez, o Jair Bolsonaro cumpriu mais uma promessa de campanha. Ele assinou o decreto que vai facilitar a posse de arma de fogo. Pra começar, vamos diferenciar posse e porte de arma de fogo. O porte é quando o cara sai com o ferro na cintura por aí no meio da rua. Posse é a pessoa ter a arma de fogo dentro da sua residência ou dentro do seu estabelecimento comercial. E foi essa regra que foi flexibilizada. O que mudou? Mudou algumas coisas aí, várias coisas inclusive, mas a mais importante é que acabou com aquela subjetividade da Polícia Federal conceder a autorização pra pessoa ter a posse de arma ou não. Um resumo rápido aqui. Em 2003, nós tivemos a promulgação do Estatuto do Desarmamento. Em 2005, já sobre a presidência do prisioneiro, do condenado Luiz Inácio Lula da Silva, ele aplicou um referendo. Pra quê? Pra saber se a população era a favor ou contra a comercialização de armas de fogo no país. Ele contava com todo o aparato midiático e com toda a popularidade que ele tinha na época. Então, de 2003 até 2005, a gente sofreu uma campanha maciça para que todos votassem a favor do desarmamento. Mesmo assim, 63% da população brasileira votou a favor da comercialização da arma de fogo e munição. O que o Bolsonaro fez hoje? Apenas cumpriu a vontade do povo. O que o Lula fez em 2005? Ele falou o seguinte, falou assim, ó, eu quero desarmar a população, afinal, todo governo que pretende tomar conta de tudo, a primeira coisa que ele faz é tentar desarmar a sua população. O que ele fez? Já tinha o Estatuto do Desarmamento em vigor, ele falou, ó, vou jogar pro colo do povo, vou usar todo o aparelho midiático, e aí se a população for a favor do desarmamento, aí eu nado de braçada, vou lá e proíbo tudo, acabou, já era, e aí deixo só os criminosos com suas armas de fogo e a população de bem, não. Só que não foi isso que aconteceu, ele tomou uma invertida. Só que, mesmo assim, através de decretos e conchavos ali e maracutaias, ele conseguiu dificultar ao máximo da pessoa adquirir uma arma de fogo. Se você ler lá o Estatuto do Desarmamento, não é proibida a comercialização de arma de fogo e munição no país. Só que os entraves burocráticos acabam, na prática, impossibilitando as pessoas de adquirirem. Então, o que o Bolsonaro fez não foi nada de novo, ele apenas fez validar a vontade popular, que era, sim, de poder comprar a sua arma de fogo, caso esse fosse o seu desejo. E alguns argumentos aqui a favor desse decreto do presidente. Primeiro, de 2003 pra cá, a criminalidade só aumentou, ou seja, não funcionou. É claro e latente isso aí. Ou seja, o Estatuto do Desarmamento não serviu pra nada, a não ser para aumentar mais ainda a criminalidade. Como eu citei anteriormente, todo governo ditatorial, a primeira coisa que ele faz é desarmar a sua população. Veja exemplos aí de União Soviética, Cuba, Venezuela, China. Todos os países desarmaram primeiramente a sua população. Então, Alemanha com o governo do Adolf Hitler. Então, caminhávamos para isso também. Lembre daquela máxima aí famosa? Quando o governo tem medo do povo, nós temos uma democracia. Quando o povo tem medo do seu governo, nós temos uma ditadura. E mais um argumento é que os países onde tem menos restrições para adquirir armas de fogo são os mais seguros. Eu dou três exemplos aqui que está no livro Mentiram Pra Mim Sobre o Desarmamento, do Bené Barbosa, que são os Estados Unidos, com alguma ressalva, porque lá tem vários estados que a restrição é muito forte, mas nos estados onde não é, a criminalidade é bem menor. Então, Estados Unidos, República Tcheca e Suíça. Então, caso haja curiosidade, eu vou deixar até o link do livro aqui na descrição, caso você queira adquirir, e dê uma pesquisada aí nesses três países que vocês vão ver que onde tem menos restrição para arma de fogo, a criminalidade é menor. E eu queria agora perguntar também para o Tramonte, meu camarada, que mora lá nos Estados Unidos. Tem um canal também, que eu também vou deixar o link dele aqui na descrição, e que ele me responda aí como que é seu estado aí. Recentemente você publicou que comprou lá duas armas de fogo pela internet, ou seja, burocracia zero. Me fala aí como que é a criminalidade aí onde você mora, Tramonte. Eu agradeço, se você puder mandar aí nos comentários, beleza? E agora, só para rebater aqui um arremate final, o editorial que foi publicado no O Globo, para você ver como os caras são militantes, safados. Porque o editorial, na verdade, é a opinião do jornal a respeito de determinado assunto. E eles lançaram o editorial com o seguinte título, Decreto Temerário. Ele falou lá, Só que ele não fala que 70% cometidos a bala, na verdade, são de armas na mão de criminosos. Então, o argumento dele já vai contra ele mesmo. Depois ele continua. Com base em que ele está falando que a proposta é enganosa? A aposta enganosa do governo é que armar o cidadão significa garantir o refluxo da violência do crime. E é comprovada. Vejam lá os três países que eu falei aí, a saber, Suíça, República Tcheca e Estados Unidos. Tem outros. Mas você vê que país onde uma população de bem tem a possibilidade de exercer a sua legítima defesa, automaticamente a criminalidade baixa. O exemplo claro é no próprio nosso país. De 2003 para cá só aumentou. Ou seja, é óbvio, se você tira a arma da população de bem, a criminalidade agradece. Recente pesquisa da Datafolha mostrou posição oposta ao referendo lá de 2005 que eu citei. Segundo essa pesquisa, 61% da população são contra a posse de arma de fogo. Então, eu vou acreditar numa pesquisa recentemente feita. Você sabe que tem maracutaia nessas pesquisas. Ou num referendo oficial que ocorreu em 2005. Qual que eu vou acreditar? Naquele que falou que 63% da população é a favor? Ou, segundo Datafolha, que já não tem tanta credibilidade assim, falando que 61% é contra a comercialização de arma de fogo? Aí não dá, né? Aí ele fala que... Existem fatos indiscutíveis. Dois deles são o precário sistema de vigilância de armamentos e a ausência de mecanismos de monitoramento previstos no Estatuto, jamais implementados como deveriam. Nada garante que a facilitação da posse terá algum controle eficaz. Pronto! O argumento dele é contra ele mesmo. A falta de monitoramento. Então, o criminoso está com a arma de fogo e sem monitoramento. Ele vai invadir a nossa casa e nós não podemos exercer a nossa legítima defesa porque o Estado nos proíbe de ter uma arma de fogo em casa. Como é que você vai repelir a injusta agressão? Vai sair na mão? Vai sair na faca? Vai cuspir no vagabundo? E aí, como é que você faz? Então, o próprio argumento dele é contra ele mesmo. Ele continua. Além dos enormes riscos de se ter armas em casa. Uma faca em casa é uma arma. É uma arma branca. E aí, vai proibir de ter faca em casa por ser uma arma? Como o general, certa vez falou, o general Augusto Heleno, ele comparou a arma de fogo a um carro. Frequentemente, alguém sofre alguma lesão ou morte advinda do uso indevido, ou às vezes, de forma culposa e tal, do veículo, automotor. E aí, vai proibir as pessoas de usarem um veículo porque pode causar um acidente, pode levar alguém a óbito e tal? E aí, arma de fogo é a mesma coisa. Ela não atira sozinha. Você precisa de alguém atrás lá pra puxar o gatilho. Lembrando que o novo decreto não impediu, não tirou a comprovação de habilidade técnica pra você pedir o registro de arma e tal e poder ter a sua posse. Aí, ele continua. Deve se lembrar... Essa é a cereja do bolo. Deve se lembrar ainda que o Estatuto do Desarmamento, ao entrar em vigor em 2004, estancou o ritmo de crescimento de homicídios. Da onde o cara tirou esse dado, meu Deus do céu? É a realidade. Veja como a mente esquerdista quer sempre fugir da realidade. Eles põem aquele padrão do ideal. Ah, o ideal seria diminuir as armas de fogo, diminuir a criminalidade. Então, o ideal é isso. Mas será que na prática acontece isso? Não. Mas ele ainda bate na tecla e diz isso. Dessa baboseira que vai saber de onde que ele tirou isso aqui, que estancou o ritmo de crescimento de homicídios. A gente vê recentemente, só aumenta. Todo ano, só aumenta. E vai na minha. Esse ano de 2019, vai diminuir. E depois você quer ver de onde que você vai tirar. Vai falar que aconteceu alguma coisa astronômica, astrológica, alguma coisa de outro mundo, pra fazer com que o crime diminuísse. Nunca vão falar que foi depois que liberaram a posse de arma de fogo pro cidadão de bem. Lembrando que lá no livro do Bené Barbosa também, aquele que eu já citei, ele diz lá num determinado capítulo, que depois que o Estatuto do Desarmamento foi implementado no final de 2003, o número de homicídios subiu de 48 mil para 56 mil e uns quebrados de mortes por ano. Ou seja, vai saber de onde que o editorial do O Globo tirou essas informações. Então tá aí a minha opinião, tratando de alguns pontos importantes que eu achei por bem falar. Forte abraço e até a próxima.